Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Essa é a terceira entrevista de uma nova série de entrevistas externas que o programa está realizando. Hoje estamos aqui direto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, onde vamos conversar com o chefe da pasta, o secretário Rodrigo Mena Barreto. Secretário, muito obrigado por ter nos recebido hoje aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Secretário, nós conversávamos nos bastidores, o senhor está há bastante tempo à frente da secretaria. Uma coisa até que, se a gente for olhar para outros municípios, outras gestões, não é muito comum. O senhor participou dos oito anos do governo Chime e agora está desde o início desse novo governo do prefeito Jorge Poçobon. É a frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural. O senhor falava que a secretaria antes tinha uma série de atividades e que nesse governo foi ampliada com a questão da responsabilidade da infraestrutura no interior do município. Eu queria saber, pela experiência que o senhor tem, depois de tanto tempo, os desafios mudam de uma gestão para outra, de tempos em tempos ou eles permanecem sempre os mesmos? Na administração do prefeito anterior, aos oito anos do prefeito Chirmer, nós aqui na secretaria trabalhamos com a parte de assistência técnica, apoio principalmente aos pequenos agricultores do município, através de programas, projetos de aumento e estímulo da produção local para atender as demandas do município e da região. Santa Maria tem em torno de 300 mil habitantes aí. Se nós contarmos a população dos municípios ao redor, que se abastecem no mercado local, esse número aumenta exponencialmente. E é bastante importante para nós também a parte econômica, fazer com que esses agricultores também tenham renda para também girar essa roda da economia. Também trabalhávamos e trabalhamos ainda com a parte de inspeção, inspeção de produtos frigoríficos, inspeção de carnes, dos abates e também das indústrias, das agroindústrias de transformação. É o serviço da inspeção municipal que faz todo esse trabalho de defesa sanitária. Na administração do prefeito Pozobon, diferente da administração anterior, passa para a Secretaria de Desenvolvimento Rural a questão da infraestrutura do interior. Estradas, pontes, bueiros, toda essa parte de apoio, a trafigabilidade das vias dos distritos, são nove distritos de Santa Maria, são mais de 1.300 quilômetros de estrada. Então, ainda estamos vivendo um período de transição entre os equipamentos da Secretaria de Infraestrutura, que era a secretaria que era responsável por todo o serviço da infraestrutura do município, para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ainda não temos equipamento suficiente, ainda necessitamos do apoio da Secretaria de Infra para ações de recuperação e melhorias das estradas do interior. Secretário, com toda essa alteração, o senhor acabou de falar que ainda a Secretaria de Desenvolvimento Rural está se adaptando a essa nova fase, com mais atribuições. A equipe de servidores hoje da Secretaria, ela é suficiente para dar conta dessas novas demandas ou necessita de um novo concurso, de mais servidores? Santa Maria é uma cidade com recursos limitados, como qualquer cidade de nível médio e pequeno do Estado. A gente vê problemas com o governo estadual, na questão de pagamentos de folha, de poder de investimento. Não é diferente do município de Santa Maria, graças a Deus o prefeito mantém a folha dos servidores em dia, isso é muito positivo, mas também sobra poucos recursos para investimento, principalmente nas questões básicas da infraestrutura, porque orçamentariamente 26% do orçamento é educação, 15% é saúde e o resto nós temos que administrar todo o resto do município, 50% é folha, então sobra aí 10% para todas as outras secretarias. E é pouco dinheiro para comprar máquinas, são bastante caras e também para pagamento de pessoal. Então, é óbvio que nós tivemos que fazer um trabalho de captação de recursos externos, principalmente junto ao governo federal, junto aos ministérios lá em Brasília, deputados federais, através de emendas parlamentares para comprar equipamentos para o município. Também o prefeito fez financiamento junto à Caixa, que também está aportando alguns equipamentos. Os servidores, foi passado alguns servidores que estavam na Secretaria de Infraestrutura, em outras secretarias como operadores de máquina, motoristas de caminhões, esse tipo de servidor nós recebemos alguns, obviamente ainda é pouco. Nós ainda não temos os equipamentos suficientes para atender todas as demandas do interior. Nós temos períodos de chuva, as monções de primavera, nós temos as monções de outono, que são aqueles períodos que chove bastante e a população do interior sabe o que eu estou dizendo, que é uma época que a gente tem praticamente perdido muito do serviço que foi feito nas épocas secas. Então, aquelas estradas que estavam em condições razoáveis são altamente deterioradas. Nós vivemos esse período agora em outubro, nós tivemos uma precipitação de mais de 530 milímetros, dados de MATER, dados do IMET, da Universidade Federal de Santa Maria. A média histórica é 120 milímetros, então isso aí é 4, 5 vezes a média histórica. E as nossas estradas como um todo, aquelas que estavam razoáveis, aquelas que estavam ruins pioraram, como um todo se deterioraram. E o nosso trabalho de recuperação dessa trafegabilidade, não estou falando em deixar uma estrada numa condição padrão, e sim recuperação da trafegabilidade, é fazer com que a comunidade consiga sair da sua propriedade, sair da sua casa e chegar no seu destino. Esse trabalho é muito demorado. Nós não estamos conseguindo fazer na velocidade que o prefeito gostaria, que o vice-prefeito gostaria, que o secretário gostaria, que os vereadores nos cobram muitas vezes, e a comunidade cobra também. Então, a gente fica muito frustrado com essa situação, mas o trabalho é esse. Nós temos que seguir trabalhando todos os dias, e é o que a gente faz, com muitas vezes cinco frentes no interior, atendendo estradas, pontes, bueiros, e o serviço que vier. Muitas vezes com pouco recurso, muitas vezes com pouco equipamento, com pouco pessoal. Mas o trabalho acontece dioturnamente. Uma das coisas que o senhor falou agora, da questão que muitas vezes esse trabalho não é feito na velocidade que o executivo gostaria, uma das coisas que rotineiramente os vereadores abordam, nas reuniões das comissões, enfim, é a questão de que os servidores têm que bater o ponto aqui, ir para o interior, e depois têm que sair, tipo, uma hora antes lá do interior, para chegar aqui, dependendo de onde eles estiverem no interior, para bater o ponto ao meio-dia. Isso acaba diminuindo a permanência desse servidor no interior. Não teria alternativas para que esse servidor ficasse mais tempo no interior? É, a gente é regido, é bom que a população saiba, a gente é regido por um regime, uma lei, uma lei que regra a questão do servidor público, a lei do servidor. Então, essa lei diz que os servidores têm que fazer oito horas semanais, quarenta horas, ou melhor, quarenta horas semanais, oito horas diárias. Então, ele tem que ter quatro horas, tem que ter um intervalo de uma hora. Então, os servidores, a gente tenta, obviamente, que os servidores que vão para o interior permaneçam lá durante o meio-dia. Muitas vezes, o servidor, assim como nós, temos família, tem filhos na escola, tem outras atividades, tem que pagar a conta, tem que fazer alguma atividade na cidade, que ele tem que vir na cidade. Mas, geralmente, a gente, o servidor bate o ponto aqui de manhã cedo e depois ele tem uma folha a ponto que ele tem obrigatório a fazer uma hora de intervalo. Então, a gente tenta otimizar essa situação, mas também a gente não pode obrigar o servidor a ficar lá. A gente tenta conversar, tenta dialogar. As horas extras é importante também para, num período de verão, por exemplo, tem mais duas, três horas de sol. Então, isso é uma coisa que é importante aproveitar um dia de sol, aproveitar um dia seco, porque muitas vezes, no dia de chuva, a gente dá folga para o servidor, se ele quiser ou, obviamente, ele não pode obrigar. E aí, ele não tem, além das manutenções das máquinas, de engraxar, de fazer uma manutenção no seu equipamento, ele não teria outra coisa para fazer, algum serviço interno aqui. Mas, a gente tenta organizar isso aí, mas nem sempre é possível. Secretário, recentemente foram entregues equipamentos para a Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares da Co-Percedo. Sim. Eu queria saber, assim, do senhor, que equipamentos foram entregues e para quais finalidades esses equipamentos vão cumprir nessa cooperativa? Sim, foram... Esse é uma outra, como eu falei no início do programa, é uma outra atividade dentro da Secretaria, a parte de fomento, a parte de assistência técnica. E o nosso foco principal é o pequeno agricultor, aquele agricultor familiar do nosso interior, que necessita do apoio da Prefeitura e, para isso, nós temos os nossos técnicos da Secretaria, zootecnista, agrônomo, técnico agrícola e temos o apoio dos técnicos da EMATER. O município paga anualmente um valor para ter assistência técnica da EMATER. E, para isso, tem as cooperativas de agricultores familiares que também nos apoiam e também ajudam na produção local. E esses dois equipamentos, esses dois caminhões foram comprados pela Prefeitura com recurso federal através de emendas parlamentares e é um caminhão baú para transporte de hortifruti grangeiro e um caminhão furgão refrigerado também para transporte de hortifruti grangeiro. Esses caminhões são do município, são cedidos para a cooperativa Copercedro através de um termo de permissão de uso que dá responsabilidades para eles e atribuições e, principalmente, esses equipamentos são utilizados para atender a merenda escolar. Eles participam das chamadas públicas da merenda escolar municipal e também cozinhas comunitárias e programas de abastecimento, o que se chama o PAA. Então, são agricultores familiares que estão atendendo as políticas públicas estadual e federal. Existe a perspectiva de que até o final do ano ou o ano que vem outras cooperativas também sejam contempladas com equipamentos como esse? É, esses equipamentos, muitas vezes, a própria cooperativa negocia apoio político com algum deputado e busca com eles a questão dos recursos. Esses equipamentos, teve um deles que foi negociado, foi solicitado pela cooperativa para um deputado e o outro é um trabalho que nós já tínhamos há mais tempo com o Ministério, então o Ministério do Desenvolvimento Social, lá que tinha a questão da Secretaria do Fome Zero, então era uma política pública que tinha naquela época e que foi nos repassado esses equipamentos. As cooperativas que tiverem articulação política nos procurem ou que tenham algum tipo de equipamento que necessitem, nos procurem, lembrando sempre que esses equipamentos necessariamente são públicos, tem que ficar no domínio público, é da Prefeitura, cedido através de um documento que vai dar atribuições a eles, multas, etc. Prefeitura paga o IPVA, a manutenção e a salvaguarda e a integridade do equipamento é por conta da cooperativa. Então tem direitos e deveres dentro dessa cedência. Tá certo. Secretário, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. Não saia daí! Seu voto tem superpoderes! Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. O que é mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje, aqui direto das dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, onde conversamos com o chefe da pasta, o secretário Rodrigo Mena Barreto. Secretário, nós falávamos recentemente no final do primeiro bloco da questão dos equipamentos, da parceria, esses equipamentos podem ser cedidos para as cooperativas, ficam cedidos e a cooperativa desenvolve o trabalho. Uma outra questão, agora voltando à questão das estradas, o senhor falava que muitas vezes não é na velocidade que o município gostaria a manutenção das estradas do interior, que tem que se priorizar. Recentemente, nós tivemos uma manifestação em Arroio do Sol exatamente pelas questões de estradas. Ali tem um problema histórico que muitas vezes também quando chove e alaga, a questão da várzea, né? Isso. Como é que o município está tratando essa questão? Está tratando pontualmente ou existe um cronograma? Enfim, como o município está tratando? Como eu disse anteriormente, Matheus, nós tivemos, no último mês de outubro, fortes chuvas. e isso aí houve uma destruição bastante generalizada das estradas do interior. E o morador do distrito que está nos vendo, nos ouvindo, sabe o que eu estou falando, né? São vários distritos, não é só o Arroio do Sol, tem várias outras localidades que eu recebo demandas diariamente, tanto da comunidade como dos vereadores, né? É bastante importante essa comunicação que existe, a participação dos vereadores, a participação da comunidade nos trazendo essa demanda. Mas nós também temos, temos aqui na Secretaria os nossos prefeitos, né? Os nossos superintendentes, operadores que nos trazem essas demandas diariamente, né? E a gente conhece os problemas da maioria das localidades. E pontualmente ao Arroio do Sol, houve uma manifestação, né? Dos produtores, da comunidade, da escola estadual que tem lá no Arroio do Sol a respeito da estrada principal ali que liga a 287 até a sede do distrito, né? Estrada da Vista Alegre. Que ela está numa situação não tão boa, né? Tem, principalmente na Várzea, como tu disse, onde passou na enchente um metro d'água acima da Várzea, destruiu, tem alguns tubos, rompidos, alguns buracos grandes, mas nada que impeça a trafegabilidade. Nós fomos lá à tarde, né? Falamos com a comunidade, conhecíamos os produtores e os moradores do distrito que estavam lá. Colocamos a situação das dificuldades, mostramos para eles que existe um cronograma estabelecido para a recuperação das estradas. Hoje, nós estamos trabalhando na estrada geral de Santa Flora com patrulhamento, empedramento e invaletamento, né? E compactação. Estamos trabalhando na estrada geral que vai desde a BR 392 até a ponte do Pavão, divisa com São Gabriel. Nós vamos fazer toda essa estrada. Nós estamos trabalhando na ponte do Bicuí, recuperação da ponte do Bicuí. Estamos trabalhando em Arroio Grande, ali na Daniel Rize, que é aquela estrada que liga a estrada estadual Norberto Kieper até o Walter Beltrame ali. Estamos trabalhando naquela estrada. Já fizemos várias recuperações ali na estrada, naquela região. Vamos fazer a nossa área da saúde que está bastante precária. Vamos fazer a estrada dos Canudos, que é aquela que passa na frente da aldeia indígena, dos Caigangs ali. Também vamos fazer. E estamos planejados, segunda-feira, se eu termo permitir, já dentro do cronograma, entrar na estrada de Arroio de Só. Esse era o cronograma estabelecido e foi isso que eu passei para a comunidade quando eu estive lá. Eles entenderam, eles fizeram as suas reclamações e suas reivindicações justas. E depois eu fiz uma vistoria até a sede do distrito e quando eu retornei, eles já estavam indo para as suas casas satisfeitos com essa contemplação, com essa explicação do poder público. O prefeito me ligou, me pediu que fosse lá, conversasse com a comunidade, explicasse as dificuldades e também colocasse o cronograma estabelecido por nós. Então, essa mensagem foi passada e foi entendida. Todas as outras comunidades que estão com problema nas suas estradas, nós temos um cronograma. Quem quiser vir aqui conversar comigo, eu estou sempre aqui na Secretaria a partir das sete e meia, oito horas. O cronograma é público, secretário? Dá para ver no site? Como é que a gente tem acesso? Não, nós não temos estabelecido um cronograma público. A gente até pode passar. O problema do cronograma é justamente aquele. A gente estabelece um cronograma e cai uma pôr. Aí vem uma outra chuva e piora alguma coisa. Alguma coisa tem que mudar nesse cronograma. Mas a gente pode passar também uma boa sugestão que a gente estabeleça um cronograma e coloque no site até para a gente poder, a população saber, a partir de tal dia a minha estrada vai estar contemplada. Uma ótima sugestão. A gente vai anotar e vai buscar essa ferramenta também. Importante dizer, Matheus, que também o prefeito preocupado com essa emergência fez uma liberação mesmo com poucos recursos, uma liberação emergencial de recursos para a gente poder restabelecer a traficabilidade em algumas estradas que ainda estão com problema. Transporte público, transporte escolar, pontes, bueiros e acessos. Então, são em torno de 100 mil reais que nós estaremos contratando patrulhamento e escavadeira hidráulica, que é aquela escavadeira grandona para desastoramento de alguns rios que tem desceu com a enchente e troncos de árvores estão na iminência de uma nova enchente levar a ponte embora porque aquele tronco ali está represando. Então, nós temos mais essa ferramenta além dos equipamentos da secretaria, nós vamos ter condições também de melhorar a traficabilidade desses também outros localidades que ainda estão esperando por melhorias. Tá certo, secretário. Secretário, uma outra questão é a questão, por exemplo, da agricultura familiar que o senhor já mencionou, a necessidade de potencializar. Hoje, segundo notícia no próprio site da Prefeitura e da Secretaria, 40% das merendas das instituições do município são da agricultura familiar. O prefeito, Jorge Poço Bom, deu uma declaração que quer avançar, que esse percentual aumente. Eu queria saber do senhor, como chefe da pasta, como ampliar esse percentual, como potencializar mais a agricultura familiar do município? É, a partir do ano que a gente assumiu aqui, 2009, em 2010, a secretaria lançou um programa que é chamado Programa Municipal de Desenvolvimento Rural, onde nós criamos uma série de subprogramas, né, justamente para apoiar, estimular o aumento da produção, fazer com que aqueles agricultores que realmente quisessem produzir, que tivessem retorno financeiro, nós estimulamos através de benefícios. Foi criada uma lei, né, uma lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores que estabeleceu as regras desse programa, né, onde a Prefeitura compra insumos, alguns insumos, alevinos de peixe, pintos, poedeiras, mudas frutíferas, sementes de hortaliça, adubo orgânico, calcário, uma série de itens e distribui gratuitamente para os pequenos produtores. Esses produtores têm que estar cadastrados no programa, a Prefeitura, os técnicos da Prefeitura e da Emater fazem uma vistoria na propriedade e vê e identificam se aquela cultura, se aquela atividade que o agricultor quer desenvolver é compatível com o seu solo, com o seu clima, com a sua mão de obra. Não adianta a gente estimular alguma cultura que não seja possível produzir aqui em Santa Maria ou na região. E não adianta também se ele não tem água ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente orienta o produtor, acompanha ele desde a instalação da cultura, do plantio, até a colheta e a comercialização. Então, isso é um programa que a gente já distribuiu mais de um milhão de alevinos. Nós aumentamos a produção de peixe local de 40 toneladas anuais, que eram vendidos essencialmente na Semana Santa, ali na Feira do Peixe Vivo, para mais de 200 toneladas. Isso aí é um aumento bastante significativo para o agricultor. Nós implantamos mais de 200 hectares de mudas frutíferas. Nós estimulamos a construção de estufas para a horticultura, distribuímos pintos para a produção de frango colonial, poedeiras para ovos, distribuímos mais de 20 mil toneladas de adubo, bastante calcário. Então, várias ações dê estímulo à produção local. Isso aí dá um retorno econômico para o produtor e aquele produtor vai gastar na economia local. Esses são os projetos e programas que a gente desenvolve para atender e aumentar essa produção. Também outra coisa importante, Matheus, é a questão do jovem rural. Hoje, cada vez mais, o jovem está vindo para a cidade e deixando a sua propriedade lá. Nós também temos um programa de apoio e estímulo ao jovem. Então, os jovens que estão nos ouvindo que quiserem produzir, ter alguma atividade produtiva na sua propriedade, eles nos procurem que nós temos condições de atender também através desses programas. É óbvio que o pai desse jovem vai ter que se comprometer a destinar uma área para ele, ele jovem, fazer essa atividade produtiva, ganhar o seu dinheiro porque o que o jovem quer é a autonomia financeira. Muitas vezes, ele trabalha com o pai e não tem um reconhecimento financeiro. Então, o jovem precisa reconhecimento financeiro para comprar o seu carro, comprar a sua moto, pagar as suas despesas, ter um dinheiro para sair com a namorada, pensar, já existe um programa também federal hoje de financiamento que é o Pronaf Moradia, construir a sua casa para casar com a sua namorada e fixar a sua propriedade, a sua residência lá no campo. Não é vir para a cidade aumentando os bolsões de miséria da cidade, sim desenvolver uma atividade produtiva lá no meio rural. Então, esse projeto também é parte dos nossos programas e nós temos toda a condição de ajudar o jovem, tanto na questão do projeto da casa ali, junto com o sindicato dos trabalhadores rurais, e também na questão da assistência técnica e atividades aqui conosco com a Emater. É, realmente o envelhecimento do campo é uma problemática. Secretário, outra questão recentemente foi a concessão do certificado do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, a granja quarta colônia no distrito de Arroio Grande. Sim. Queria saber, existe a perspectiva de novas certificações do município? Como é que se dá? A questão da certificação ela é um pouco burocrática, né? É, como tudo que envolve documentação no serviço público tem uma certa burocracia, mas só para o nosso telespectador entender, o Serviço de Inspeção Municipal é o serviço do município onde os estabelecimentos que fazem abate, os frigoríficos, abate de bovino, abate de suíno, abate de aves, abate de ovinos, tem que ter o registro junto ao SIM e aí tem que ter toda a documentação da edificação, tem que ter toda a documentação ambiental, porque eles geram um passivo ambiental importante, sangue, dejetos, etc., tem que ser tratado antes de ser lançado na natureza e tem todas as outras questões técnicas da parte de fluxo para a questão sanitária, porque nós temos toda a responsabilidade de entrar um animal no abate e sair uma carne embalada de qualidade ou uma carne para ser consumida pela população. E a granja, essa granja lá no Arroio do Só teve um tempo, porque ela era uma granja que tinha um outro formato, Arroio Grande, era uma agroindústria e se transformou numa granja de produção de ovos coloniais, ainda bem que deu tudo certo, já tem o seu registro também. Importante dizer também, Matheus, que o nosso serviço tem equivalência ao serviço federal. Hoje mesmo, antes de vocês chegarem aqui para essa entrevista, nós estávamos com uma auditoria do Ministério da Agricultura e graças a Deus foi renovada a nossa certificação, Santa Maria continua tendo SISB, tem que fazer umas adequações na legislação e no decreto, mas o resto está tudo ok. E como é que você dá essa fiscalização, por exemplo, o senhor falou agora da questão dos frigoríficos, que a Secretaria fiscaliza, e também, por exemplo, as feiras que nós temos, que é um processo um pouco diferente, tem esse olhar diferenciado também para as feiras? Como é que é esse processo? Nós temos que dividir a questão sanitária em duas. uma questão é a vigilância sanitária, que afeta a Secretaria de Saúde, a vigilância sanitária fiscaliza tudo que é produto comercializado, certo? Na parte de alimentos. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Rural fiscaliza o abate, os médicos veterinários vão nos frigoríficos, só existe abate com o médico veterinário dentro do frigorífico e o médico veterinário tem que ser concursado no município, então nós temos quatro médicos veterinários na Secretaria que fiscalizam todos os seis abatedores que nós temos registrados hoje no município e as agroindústrias que transformam a carne ou o leite transformam em produtos agroindustrializados, né? Então, isso é serviço da inspeção. Tudo aquilo que é comercialização, feiras livres, restaurantes, supermercados, bares, mercearias, padarias, etc. Tudo que comercializa é com a vigilância. Então, esse serviço é a Secretaria de Saúde, lá o secretário Francisco e a equipe do Alexandre Streb, lá que é o superintendente, é com ele. E aqui, a parte de fiscalização, de abate, de industrialização é aqui conosco. Sim. Secretário, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Gostaríamos mais uma vez de agradecer o senhor por ter nos recebido aqui. Muito obrigado. É, agradecer à TV Câmara, né? Agradecer lá à presidente e à vereadora Sida, né? Por ter liberado esse programa para nós. É importante a gente conversar com a comunidade do interior. É importante a população de Santa Maria saber que Secretaria de Desenvolvimento Rural, além das estradas, que é fundamental para o interior, a gente trabalha também na defesa sanitária. Nós somos a barreira entre um alimento de qualidade saudável ou não, né? E também a parte de fomento, assistência técnica, apoio ao porquê no produtor. Esse é o trabalho da Prefeitura, esse é o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, agradeço a vocês a oportunidade para estar falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia aí há mais de quase 11 anos de trabalho. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, secretário. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara, da Diretoria de Comunicação pelo Trabalho Coletivo e a você, pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.